Olá, meus amados! Quanto tempo! Faz tempo que nós não transmitimos na Mira da Saúde, mas estamos de volta. Realmente fico muito, muito feliz de transmitir esta mensagem tão preciosa. Tivemos alguns problemas, falhas de equipamentos que já tem certa idade, né? Então, precisávamos trocar. Enfim, agora estamos podendo transmitir. Que bom! Eu agradeço a Deus porque providenciou este momento para transmitir. E hoje, na Mira da Saúde, vou falar uma coisa que me trouxe um impacto. Que impacto? Ao ler uma revista, esta revista chama-se Revista Adventista, deste ano, 2023, do mês de abril. Exatamente na página 35, quando então eu li este artigo. O título é assim, Os Adventistas e a Saúde. Foram escritos, este artigo foi escrito por dois médicos adventistas. São diretores mundiais sobre saúde, da Associação Geral, né? Para os adventistas, este nome ou esta revista é bastante familiar. Para os não-adventistas, eu sei que... Mas e o que você vai falar sobre os adventistas e a saúde? Mas eu não estou falando sobre os adventistas e a saúde em si. Mas sim, vamos traçar os princípios, os conceitos que devem regir a saúde. Porque neste artigo, achei alguns pontos de vista. Respeito plenamente este ponto de vista da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas que eu, pessoalmente, não posso concordar de forma nenhuma, porque isso não condiz a verdade que nós professamos. A verdade que nós apresentamos até agora na Mira da Saúde, não tem como aceitar disto. Mas então você está falando do quê? Então, deixa eu apresentar um pouco este conteúdo. A revista está aqui, né? Revista Adventista. E na página 35, está escrito aqui. Práticas sem uma base robusta de evidências e não fundamentadas na Bíblia ou no espírito de profecia devem ser desencorajadas. Isso é uma coisa que a Associação Geral tomou como uma política em relação aos trabalhos. Isso foi de 2021 e 22, página E385. Estou lendo o que está escrito aqui. E aí, aqui diz, a sede mundial enfatiza a bênção esclarecedora do espírito de profecia por meio dos escritos de Ellen White, tendo em mente o conselho de que, ela diz assim, Esta cotação está escrita em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 426. Agora vem a descrição desses dois diretores. A ciência da saúde com base em evidências foi incluída como um guia adicional associado aos princípios bíblicos e do espírito de profecia e não para ficar no lugar deles. Aqui foi colocado tal de a ciência da saúde e esta ciência da saúde com base em evidências. Esse ponto que eu, quando li, fiquei... Sabe o que significa? A ciência da saúde com base em evidência? Isso é medicina moderna, medicina convencional. Então, aqui os autores e a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a seguinte, para lidar com a saúde, tem três bases. Uma, a Bíblia. Outra, escritas da Ellen White. Outra, ciência da saúde com evidências. Isto é, a medicina convencional, moderna. Eu já tinha ouvido disso de algum líder da igreja, isso já faz bons anos atrás. Mas o que está escrito foi a primeira vez que eu li. Fazia muito tempo que eu não tive contato com a revista Adventista. Mas, esse do mês de abril, veio até as minhas mãos e, quando eu estava folheando, cheguei nessa parte, quando eu li, fiquei... Eu preciso falar. Preciso falar. Porque, uma vez que você introduz a ciência da saúde com evidências, baseado em evidências, isso precisa ser um dos pilares para lidar com a saúde, isso vai diretamente contra a Bíblia e o espírito da profecia, as escritas de Ellen White. Eu vou dizer por quê. Porque é o seguinte, a Bíblia e a escrita de Ellen White sobre saúde se baseia na criação. E a medicina convencional, a ciência da saúde, é baseada na evolução. porque precisa de evidências. Se não tiver evidência, não vai para a frente. quem é que pede a evidência? A evolução. A Bíblia e escritos de Ellen White sobre saúde não se baseia na evidência, não se baseia na evidência, mas sim pela fé. Baseia-se na fé. você crer. Crer na palavra de Jesus Cristo. Isso em relação à saúde. Com o funcionamento das células, você não precisa ter as evidências, mas crer que o Criador está fazendo da melhor forma possível a cada instante. Não importa qual é a minha realidade. Mesmo que a evidência da minha realidade é muito, muito pior, muito ruim, mas crer. Talvez você pode achar isso algo absurdo. Talvez você está chocado, mas a saúde que Jesus apresentou, a cura que Jesus apresentou neste mundo, quando ele esteve aqui na Terra, nada, nada baseava nas evidências. Você pode indagar, mas o tempo mudou, agora nós temos a ciência. Mas Ellen White não fala da ciência? Ótimo! Sim, Ellen White fala da ciência. Quando ela disse o seguinte, onde ele foi citado neste artigo, a ciência e a palavra escrita concordam entre si, lançando luz uma sobre a outra, esta ciência jamais é a ciência da saúde. Talvez autores estão confundidos ao mencionar a citação de Ellen White e depois introduzir a ciência da saúde como sendo igual à ciência que Ellen White apresentou? Isso é grande equívoco. No meu entender, a ciência que Ellen White apresentou nunca foi a ciência da saúde, a medicina. Por quê? A verdadeira ciência é simplesmente uma forma de entender, visualizar. Sim, evidências. Podemos visualizar como que os genes funcionam, como que as células funcionam. todos os fenômenos de vida que acontecem dentro do nosso organismo, isso é verdadeira ciência. Isso nós precisamos conhecer e respeitar, aceitar que acontece desta forma. Perfeito. É isso que Ellen White está dizendo. Por causa disso que a palavra, a Bíblia e a ciência verdadeira, o funcionamento do nosso organismo, concordam entre si. Perfeito. Agora, a ciência da saúde concorda com a Bíblia, com a palavra de Deus? Jamais. Jamais. Eu posso estar equivocado. Mas até onde eu entendo da medicina, a ciência da saúde, jamais concorda com a palavra de Deus. Jamais. Mas como que você pode afirmar que esta ciência da saúde, que os autores desse artigo estão apresentando, é a medicina? Mais tarde, mais adiante, então eu posso colocar assim. O que está escrito aqui? Eu vou ler. Pesquisas e revisões contínuas têm provado os muitos benefícios de equipamentos, cirurgias, intervenções e medicamentos que salvam vidas e aumentam e aumentam a longevidade. Meus amados, pesquisas e revisões contínuas têm provado os muitos benefícios de equipamentos, cirurgias, intervenções e medicamentos que salvam vidas e aumentam a longevidade. pode ter evidências disto, mas eu não posso concordar de forma nenhuma. Nenhuma cirurgia salva a vida. Nenhuma cirurgia. Ellen White jamais falou que cirurgia salva a vida. Tratamentos salva a vida. Isso por não entender o que é vida. Dentro da Bíblia, o único que salva a vida e leva a longevidade, isto é, prorrogação de funcionamento das células, não é tratamento, mas sim o fôlego de vida do Criador continua atuando nas células, então, vida continua. A restauração das doenças, o fôlego de vida. Pesquisas podem revelar que isso aconteceu, mas a Bíblia jamais dá este apoio para esta afirmação. E, logo depois, próximo parágrafo, então, autores apresentam assim, as válvulas cardíacas artificiais, insulina de reposição, marca-passos, cirurgia corretiva para doenças cardíacas congênitas, lentes para cataratas, substituição de articulações, tratamentos de câncer e flúor suplementar para prevenir a cárie dentária, são apenas alguns exemplos. Está mencionando todas as práticas da medicina moderna. São alguns exemplos que eles apresentaram que beneficiam e quanto a isto eu não estou contra. Para diminuir o sofrimento, isso certamente pode proporcionar. Quanto a isto não há dúvida. Mas, este diminuição de sofrimento é tudo sobre a saúde? Pode ser que faça uma pequena parte, mas, verdadeiramente, quando fala da saúde, você precisa apresentar algo que liberta não somente de sofrimento definitivo, mas liberta da doença, liberta da morte. Somente assim que o sofrimento desaparece verdadeiramente. Pode, através todos esses tratamentos mencionados, pode diminuir ou fazer desaparecer o sofrimento por um período. Mas, sabe qual sofrimento que jamais desaparecerá? O medo. O medo, preocupação, ansiedade, são maiores sofrimentos do ser humano? Por um momento, você pode fazer com que aquela falta de ar desapareça, aquela dor, aquela incapacidade de movimentação, pode ser que desapareça, mas que jamais faz para desaparecer a dependência desses tratamentos temporários que proporciona a preocupação, ansiedade, a incerteza, o medo, este tipo de sofrimento jamais eliminado através dos tratamentos da medicina moderna. Então, meus amados, eu não estou aqui falando para criticar esse artigo, mas sim, diante da apresentação desse artigo como sendo um como eu diria, um guia, um caminho para que as pessoas adotem este sistema, é isso que eu não posso concordar. Por isso que estou apresentando o que a Bíblia nos apresenta, o que as escritas de Ellen White apresentam em relação à saúde. Então, meus amados, deixe-me apresentar primeiramente a Bíblia. Então, vamos para o computador, né? Vamos para o computador e vamos ver este o que é apresentado aqui. Aqui em Mateus, capítulo 8, nós lemos relato de que um centurião romano, um capitão romano, pagão, ele tendo um servo seu que estava paralisado, sofrendo, e ele então fala para Jesus. E Jesus foi a encontrar este romano e também o servo que estava sofrendo. E esse capitão, o centurião, então, veio para recebê-lo. ele disse, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas, 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 opa, apenas manda, apenas manda com uma palavra, uma palavra, e o meu rapaz será curado. Meus amados, o que que este centurião precisava para que seu rapaz, seu servo fosse curado? a palavra de Jesus. Não é o toque de Jesus, não é alguma coisa que Jesus iria fazer com este rapaz, mas sim a palavra de Jesus, a palavra. Este centurião jamais esperava por por o que? Jamais esperava que alguma evidência de que Jesus poderia curar. Você compreende disto? Ele não precisou nenhuma evidência de que Jesus tem que fazer alguma coisa para curar. Poderia se Jesus tivesse falado olha eu vou falar alguma coisa que seu servo será curado. Aí esse centurião pergunta cada evidência de que vai ser curado? Não era dessa forma, mas sim centurião falou senhor apenas apenas uma palavra apenas uma palavra sabe por que ele falou assim? Aqui embaixo então próximo verso nós podemos entender pois pois também eu sou homem sujeito a autoridade tenho soldados as minhas ordens e digo a este vai e ele vai e a outro vem e ele vem e ao meu servo fazer isto ele o faz meus amados este centurião ele compreendia entendia perfeitamente que Jesus é o criador criou o mundo todas as coisas pela palavra meus amados quando você compreende entende e acredita que toda sua célula funciona por causa do fôlego de vida a palavra que sai da boca de Deus você precisa de alguma evidência outro é o grande homem da bíblia homem de fé este homem chama-se Abraão Abraão veja qual é a fé dele veja se ele precisava de evidências romanos capítulo 4 versos 17 em diante quando Deus falou por pai de muitas nações te constituir Deus falou isto olha você vai ser pai de muitas nações ainda não tinha nenhum filho com Sara ele fez um filho não com Sara mas com uma serva chama-se Ismael mas Deus estava falando que com Sara eu vou dar um filho e com ele é que vou fazer aliança e quando então Deus falou por pai de muitas nações te constituir sabe qual foi a reação de Abraão foi isto perante aquele no qual creio creio meus amados simplesmente creio na palavra na palavra assim como o centurião precisava só uma palavra como que ele creu quando ouviu por pai de muitas nações te constituir o que que Abraão creu o Deus que vive fica veja só o Deus que vive fica os mortos e chama a existência as coisas que não existem que maravilha mais uma vez Abraão creio num Deus criador somente o criador que faz existir de do nada somente criador pode recriar ressuscitar regenerar para Abraão o que que precisava precisava de espermatozoide e a Sara Sara precisava de óvulo para poder então unir esses dois elementos e ter um filho eles eram de cem anos e noventa anos não tinha mais nada mas Abraão sabe o que ele fez Abraão esperando contra a esperança creio veja só creio para vir a ser pai de muitas nações segundo lhe fora dito assim será a tua descendência sabe Abraão sem enfraquecer na fé ele não precisou de evidências se tiver evidência então vou se não tiver evidência não vou se você quiser fazer algum tratamento para ter sua saúde tem que ter evidência tudo bem eu respeito mas o que a bíblia nos apresenta é que você precisa conhecer seu criador e ter relacionamento íntimo e mesmo sem evidência e você avançar como que você vai ter vai crer se você não estiver acostumado de exercer a fé ser ressuscitado você já viu alguém ser ressuscitado ah mas eu li na bíblia mas você viu ah mas eu creio aí sim você não precisa ter evidência de que alguém foi ressuscitado mas você crer você não precisa ter ah muita gente me pergunta doutor você já tratou uma doença tal ou um paciente com câncer de pâncreas paciente com câncer de pâncreas quer ter evidência de que eu tratei paciente com câncer de pâncreas e que este paciente foi curado se for assim eu também vou querer ser tratado por você todos pacientes doentes querem ter evidências e quando não tiver evidência não quer pisar porque é o passo perigoso assim que pensa assim que todo mundo tem na mente meus amados isso é grande engano do inimigo da vida grande grande engano faz misturar a criação porque as pessoas dizem ah eu tenho muita fé em Deus faz conta que acredita em Deus Deus criador mas logo nega este Deus criador porque eu não vi então não tenho evidência então eu não vou pisar igual Tomé eu não vou acreditar enquanto eu não tocar na ferida do mestre meus amados sabe o que Abraão fez embora levasse em conta embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido sendo já cem anos e a idade avançada de Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera meus amados avançar sem evidência é muito bom muito bom porque porque muito bom por causa disso pelo que isso essa atitude da fé lhe foi também imputado para justiça para a vida meus amados estamos numa era onde há tantas 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 coisas tantos conceitos conceitos antagônicos mesclados como sendo a verdade a criação e a evolução jamais pode ser mesclado porque são conceitos antagônicos mas as pessoas confundem porque porque apresenta como se fosse ah você certamente acredita em Deus Deus criador ah mas ao mesmo tempo você precisa ter firmeza baseado nas evidências a ciência da saúde está mostrando estas estatísticas evidentes pesquisas as revisões mostram que são benéficos decisão é sua a escolha também é sua meus amados eu escolho aquilo que eu não preciso das evidências mas sim aquilo que Deus prometeu eu não vou duvidar eu não quero ser incrédulo mas sim como Abraão eu vou crer que fui já imputado a justiça de Cristo por causa desta justiça de Cristo que me deu a vida a vida em abundância eu avanço pela fé cada vez que avanço cada vez que dou um passo eu vejo como Deus cumpre todas as suas promessas eu vou apresentar o último última passagem da Bíblia Romanos capítulo 10 versos versos nove em diante se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo porque com o coração se crê porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação meus amados a Bíblia nos apresenta esta verdade com o coração se crê isso é para a justiça isto é nós temos vida em Jesus isso é o único caminho único caminho de que nós vamos desfrutar a verdadeira paz não é a paz passageira mas aquela paz que Jesus nos dá aquela paz que o mundo não pode dar nem conhece mas por você conhecer a Jesus e ao Pai porque o Espírito Santo nos conduz a este conhecimento e assim você recebe a paz que Jesus nos deu e desfruta descansa sem evidência você simplesmente avança passo a passo pela fé aleluia vamos agradecer para nós que está nos céus obrigado Pai porque o Senhor já nos deu todas as evidências de que o Senhor é o nosso criador Jesus é a vida a verdade a verdade e o caminho e Espírito Santo faz nos crer que Jesus fez toda a obra para tirar todos os nossos pecados e nos proporcionar a vida a justiça obrigado Pai pelas tantas evidências que o Senhor nos deu e que nós podemos crer não precisamos mais outras evidências humanas só as evidências divinas são suficientes muito obrigado por nos conduzir para o caminho da verdade agradecidos em nome de Jesus amém até a próxima